Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo aqui no canal. Gente, eu vim trazer para vocês hoje a versão de chocolate da massa amanteigada que eu uso para os meus bolos, para as minhas encomendas que é sucesso por aqui. Aqui no canal já tem a massa branca, a versão branca, tá? Se você é novo ou nova por aqui, se não assistiu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo para você ir lá e conferir a receita dessa massa. Ela é maravilhosa, é uma massa super descomplicada de fazer, é uma massa muito macia, muito saborosa, tá? E eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês da mesma forma que eu fiz a massa branca, eu vou fazer a massa de chocolate, que é o jeitão que eu faço aqui mesmo na produção, na correria do dia a dia, tá? Os ingredientes que eu vou usar é ovo, açúcar, farinha de trigo, fermento, emustabe, eu uso dessa marca aqui, ó, Selecta, chocolate 50% cacau, leite e margarina, tá? Eu vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo, então vocês dão uma olhadinha lá, que vai estar tudo direitinho lá. Vou usar o meu copo medidor, porque é assim que eu faço, tá? Essa xícara aqui do copo medidor é de 300ml, tá? É uma xícara de 300ml, mas eu vou deixar também aqui embaixo a quantidade em gramas, tá? Porque tem gente que não tem esse copo aqui, mas pode, de repente, ter uma balança e aí vai conseguir fazer. Gente, de repente vocês vão escutar aí no fundo do vídeo um resmunguinha, porque Bernardo está aqui pela cozinha, de vez em quando ele quer conversar comigo, ou então um barulho de batuque, né? Porque eu acho que o vizinho está fazendo obra, batendo em algum lugar, mamadeira, enfim. Bate não, filho, vai piorar. Piora a situação. Bate não, faz isso não, tá bom? Faz não, tá bom? Eu sempre começo pelos ovos, tá? Então vou colocar os ovos aqui no bolo da minha batedeira. Vou colocar também o açúcar. Lembrando, gente, que todo o ingrediente, tá? Toda a quantidade vai estar aqui na descrição do vídeo. Aí eu vou colocar também o açúcar. Gente, é sempre nessa sequência, tá? Que eu coloco. Açúcar não, farinha de trigo. Gente, o vídeo da massa branca foi ao som da galinha pintadinha, né? E esse está sendo ao som do Bernardo. Que loucura, gente. É desse jeito. Mas vamos, bora lá. Vamos continuar na receita. Aí aqui eu coloquei a farinha de trigo, né? Agora eu vou colocar o chocolate em pó 50% cacau, tá? Posso... Aí você vai me perguntar, Su, posso colocar 33% cacau? Pode, tá? Só que a massa vai ficar mais doce. Se você colocar também a chocolatada, a massa vai ficar mais doce, não vai ficar tão escurinha, tá? Você também pode colocar 100% cacau, tá? Se você for usar 100% cacau, você não usa uma xícara, tá? Você bota pela metade, usa meia xícara. Aí eu vou colocar o meu chocolate, tá? Gente, sempre nessa mesma sequência, tá gente? Na mesma sequência. Vou pôr o leite. Tá sujinho assim, porque eu tava com chocolate, tá gente? Botei o leite, não necessariamente precisa ser em temperatura ambiente, tá? Meu leite não está em temperatura ambiente, mas também não tá congelado, né? Bem geladão, aquele ponto de congelar não tá. Tirei da geladeira, foi só o tempo mesmo de eu fazer a introdução do vídeo com vocês e começar a fazer a receita, tá? Então ele continua gelado ainda. Aí aqui eu vou colocar a margarina, tá? Essa margarina é 50% de lipídio, tá gente? Tem a Qualy, tem a Doriana, tá? Tem a Vigor, que também é 80% de lipídio. Agora eu vou colocar... Vou colocar pra bater, tá? Antes eu vou dar aquela pré-misturadinha, só pra poder incorporar os ingredientes, né? Misturar os ingredientes, melhor dizendo, pra não ficar voando pó pra tudo que é lado, tá? E aí eu vou colocar a minha batedeira pra bater em velocidade média, tá? A minha vai até o 12, eu vou colocar até o 6. Gente, eu deixei a massa bater por 5 minutos, tá? Daí eu desliguei a batedeira, ela vai ficar assim nessa consistência, ó. A massa tem que ficar... Desse jeito parece que não vai dar certo. Tá super líquida, né? Que não vai dar ponto. Gente, confia que dá certo sim. Essa massa, ela é maravilhosa, tá? Deixei batendo por 5 minutos, Muitos aí vocês podem perguntar, ué, mas bater a farinha de trigo não vai ativar o glúten? Pode até ativar sim, tá, gente? Mas esse ingrediente agora que eu vou colocar aqui, tá? Ele vai fazer com que dê leveza pra essa massa, então ela não vai ficar pesada, tá? Vai ficar muito saborosa, muito levinha, bem fofinha, que é o emustábil que eu mostrei pra vocês, tá? Eu vou colocar agora, eu vou colocar pra bater também por mais 5 minutos, tá? Gente, vai bater por mais 5 minutos também em velocidade 6, tá? E aí quando tiver faltando 2 minutinhos pra desligar a batedeira, eu já vou ligar meu forno, tá? Não é bom colocar assim, nessa massa, tá, que eu uso, eu não ligo o forno faltando 5 minutos, não, porque senão forno muito quente, o que vai acontecer? Vai ficar com a barriga, aquela barrigona, sabe? Que fica na massa de bolo, que algumas massas ficam, então, um forno muito quente acaba acontecendo isso. Então, faltando 2 minutinhos pra poder desligar a batedeira, vou lá, ligo meu forno, 180 graus, tá? Gente, eu já bati a massa por 5 minutos, não coloquei o forno pra pré-aquecer ainda, porque eu preciso bater a massa branca pro final de semana, então, pra economizar o gás, eu vou colocar daqui a pouco, tá? Mas eu vim aqui pra poder passar, eu já vou mostrar a massa pra vocês, tá, gente? Mas antes eu vim aqui pra poder passar algumas informações pra vocês, tá? Essa massa é a massa do aro 20, tá, gente? Massa do aro 20, vai ficar ali com 10 centímetros de altura, ela fica certinha, tá, na forma. É, esse, essa massa é uma massa estruturada, tá? Ela vai servir pra um bolo de andar, se você quiser fazer, tá? Serve pra um bolo de andar tranquilamente. E essa massa serve pra torta também, se você quiser fazer torta. Eu vou fazer aqui, vou colocar numa forma de slice cake, tá? Porque eu vou fazer slice cake, então, que é bolo em fatias, tá? É, vou botar numa forma de slice cake, mas ela serve pra um bolo de 20 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, vocês podem ficar despreocupados aí, se vocês quiserem fazer, testar. Vocês podem fazer aí, numa forma de 20 centímetros de diâmetro, que dá certo. Ou então, você pode colocar também em duas forminhas de 15 centímetros de diâmetro. Meus amores, voltei pra poder mostrar pra vocês essa massa maravilhosa. Meu telefone me bugou, gente. Eu achei que estivesse gravando, eu colocando o fermento, mas não tava gravando. Mas, de qualquer forma, não tem problema. Vai tá aqui na descrição do vídeo todos os ingredientes certinho pra vocês, tá? Como a massa já tá com fermento, eu já misturei ela, ó, levemente. Você mistura assim, ó, de baixo pra cima, de baixo pra cima, até sumir todo branquinho do fermento, tá? E ela já tá pronta. Eu vou colocar a massa na forma. Sei que vocês podem me perguntar o tamanho dessa forma. Ela é a forma 30 centímetros por 13 por 8, tá? 30 por 13 por 8. Eu comprei essa forma foi na Shopee, tá? Pra vocês colocarem lá a forma de Liss Cake, que é a forma de bolo em fatias. Vocês vão encontrar lá vários vendedores, né? Aí tem essa aqui de 30 por 13 por 8. E também tem a de 30 por 10 e por 8, tá? Tem forma de pão também. Agora, dessa forma aqui, gente, eu vou levar pra geladeira, tá? Vai ficar na geladeira. Enquanto eu bato a massa branca, depois eu vou pôr ao forno, tá? Que é assada. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Oi, meus amores! Dia seguinte por aqui, minha gente. Eu deixei a massa esfriar por completo em cima da grelha, né? Tá toda friazinha pra poder mostrar pra vocês, tá? Como que ela é por dentro. Eu deixo as massas sempre esfriar na grelha, né? Em cima da grelha pra não correr o risco da minha massa azedar, tá? Facilmente. Por quê, gente? Se eu termino de assar a minha massa e coloco em cima da bancada, coloco em cima da minha pia e deixo esfriar, aqui embaixo ela vai suar. Suando aqui embaixo, a massa vai azedar com facilidade, tá? Então, tem que estar correndo um ventinho por baixo pra que isso não aconteça, tá bom? Anota essa dica aí. E agora, ó, vocês podem ver, tá bem retinho, ó. E agora, eu vou mostrar pra vocês a massa por dentro. Eu vou cortar ela todinha aqui. Eu vou fatiar e vou mostrar pra vocês. Gente, olha como essa massa está perfeita. Ó, perfeita. Eu vou aproximar um pouco mais da câmera pra vocês poderem ver. Ó, bem fofinha. Minha mão tá bem limpinha, tá, gente? Aqui também na bancada tá tudo bem limpinho. Eu passo o álcool a 70, sempre antes. Lavo primeiro, depois eu passo o álcool a 70, sempre antes de mexer com os bolos, com os doces, tá? Mas, olha, gente, como tá perfeita essa massa, ó. Ó. O disco de massa, como que ficou a grossura, completamente perfeita. Vou pesar pra vocês verem quanto de... quantas gramas que ela ficou, tá? Porque eu sei que vocês gostam de saber quantas gramas que ficou a massa. Vou colocar a minha forma aqui. vou tarar o peso da forma. E agora eu vou colocar o bolo dentro dela. Tirar aqui primeiro. Vou colocar o bolo dentro dela. Ó, o peso da forma tá aqui, ó. Agora eu vou botar o bolo. Ele tá pesando um quilo e 81 gramas. Oi, minha gente, voltei. Vocês viram aí, né? Essa massa, ela é maravilhosa. Super airada, fofinha, saborosa. Ela praticamente dobra de volume depois que coloca o emulsificante. Se vocês ficam com dúvida se fica com gosto de emulsificante, gente, não fica. Tira isso da cabeça de vocês. Pelo menos esse emulsificante que eu uso, eu sempre usei ele. Esse emulsificante, ele não fica com gosto de emulsificante gosto ruim, não. Não fica, tá? Se vocês não estiverem achando aí na região de vocês, procura na internet, que na internet tem, na Shopee tem. Eu já vi que tem na Shopee. Daí, vocês podem comprar tanto pote grande quanto pote pequeno. Testar, gente. Ela é essa massa. Eu garanto pra vocês que ela é maravilhosa. Vocês vão gostar. Assim, é claro que há gostos e gosto, né? A gente não tem como agradar todo mundo, né? De repente, o meu gosto não é o seu gosto. Mas, eu garanto a vocês que essa massa aqui eu uso pros meus bolos. Todos os meus clientes gostam. Eu fiz aí a fatia, né? Que foi... Acho que é de Lace Cake. De Lace Cake, nem sei como falar direito. Mas, enfim. Bolo em fatias eu fiz. Vendeu muito rápido. Muito rápido mesmo. Serve também pra caseirinhos, tá? Se vocês quiserem fazer. É uma massa bem versátil. Ela é úmida, tá? É maravilhosa. Se vocês fizerem, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa massa, tá bom? E eu vou finalizar o vídeo agora pra vocês que eu já vou subir agora, tá? Pro canal. Então, é isso, gente. Se você gostou, deixa seu like no vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos e me segue lá no meu Instagram que é tele.soliveira. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!